Treino de mobilidade em casa que fez o meu glúteo crescer muito. Olha esse bumbum só com treino em casa e esses exercícios ajudaram demais. A gente começa cruzando a perna ali e deita em cima dela e a gente abre o peito, abre o peito, sente alongar. Depois a gente vai descer o tanto que a gente conseguir e nessa hora você tem que sentir rasgar ali onde eu tô com a mão. Você sente como se estivesse realmente esticando o músculo, gente. Não é confortável, dói, mas tem que aguentar. Depois a gente faz um movimento de vai e vem, insistindo e sentindo também como se estivesse alongando o músculo. Tem que fazer igual pros dois lados. No início parece difícil, mas com o tempo a gente pega a prática e dói mesmo, tá? Já se acostuma com a dor. Depois a gente cruza uma perna na frente da outra, faz uma alavanca com o braço e olha atrás do ombro contrário. Faz pros dois lados e puxa, faz uma alavanca puxando, alongando esse bumbum. Esse movimento aí ajuda demais, melhora a execução dos exercícios. Uma borboleta e aí a gente vai girando o quadril de um lado pro outro. Você faz da maneira que você conseguir. Agora vamos para a postura de cócoras. Ó, abre ali como se fosse um sumô. Pega no pé e desce. E joga de um lado pro outro sem tirar o calcanhar do chão. Você vai forçando seu joelho de um lado pro outro. Não tira o calcanhar do chão. Melhora demais a mobilidade do agachamento. Depois a gente vai subir e descer o quadril também sem tirar o calcanhar do chão. Gente, isso é muito bom pro bumbum. E por último, alongamento posterior. Se a posterior tiver encurtada, o glúteo não cresce. E olha esse bumbum, gente. E olha isso, gente. E olha o seguinte. Obrigado.